Abertura 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 Boa noite a todos Boa noite primeiramente a banca, a governadora aos professores, aos nossos mestres mas gostaria de agradecer e gostaria de fazer uma troca de energia hoje com todos esses seres humanos que passaram dois anos juntos estamos formados praticamente eu acho que independente muito de nós, nós estamos formados então gostaria de uma salva de palmas pra nós, nós passamos dois anos aplaudindo muitos palestrantes muitos professores, hoje as palmas eu gostaria de todos bater esse palma pra nós mesmos, os humanos e nós bom, agradecemos é falar um pouquinho antes de falar um pouquinho do comentário falar desses dois anos que foram dois anos de muito aprendizado é dois anos passam muito rápido né, parece que foi ontem que nós começamos a ter o primeiro contato com os professores, com os alunos eu principalmente nunca convivei com pessoas tão diferentes a minha de gostos e de situações tipo e é muito especial isso estar terminando esses dois anos levando comigo muitas pessoas sei que vou trilhar muitos caminhos vou encontrar no lado profissional muitos muitos de vocês vão estar comigo nessa parte profissional vou guardar no coração milhares todos vocês vão guardar no coração é o frio na barriga existe daqui a uma semana praticamente nós seríamos formados em LCA é alguns retornarão para fazer outras faculdades outros vão esconder a cidade como é o meu caso procurar novos horizontes e é uma nova etapa e o medo existe em outros lados mas eu vou citar uma frase é vou citar uma frase aqui da Beatriz Bultor que ela diz assim não podemos aguardar que os tempos se modifiquem e nós nos modifiquemos juntos por uma evolução que chegue e nos leve a sua margem nós somos o futuro nós somos a revolução então vamos fazer essa revolução então somos multimídia todos presentes vamos fazer essa revolução nós somos jovens nós podemos fazer essa revolução certo? é vamos ao que interessa agora bom fala um pouquinho do documentário com a Vipoó é a ideia partiu nos três do J.R. e três produções estávamos reunidos conversando sobre diversos assuntos menos o TFC nada relacionado à faculdade quando eu comecei a cantar lá uma música de forró e o Adal e o Laércio me perguntaram onde surgiu? que música era aquela? e eles desconheciam e eu falei pro meu amor eles desconheciam o meu amor quanto forró eu expliquei pra eles o meu amor o quanto eu gosto do forró o quanto eu gosto de dançar o forró e e foi pra casa com aquilo na cabeça eu acho que tem existem muitas pessoas que eles conhecem quando eu falei do forró até o o Laércio chegou e falou assim ah, você gosta de calcinha preta você gosta de aviões do forró e ele tinha como muitas pessoas tem uma visão totalmente errónea do forró Pé de Serra e do forró universitário que são ramificações totalmente diferentes e distintas do forró eletrônico que é esse que hoje como grande parte da população não existia a corte é então quando eu apresentei esse projeto pra eles no outro dia eu já cheguei com o projeto na cabeça eu falei você poderia ser sobre forró explicar pra todas as pessoas o que é o nosso forró o que nós gostamos e de imediato eles se interessaram eu expliquei lá da minha casa eu expliquei pros dois mostrei o que que era levei eles pra casa de forró e eles se apaixonavam também então resolvemos nesse quesito foi impressionante a entrega dos dois também em relação ao trabalho em relação ao cobre de estado e foca etc é é bom tivemos diversas dificuldades é chegando ao ponto da 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 que do da whoa toda da da tá na Praia Grande, que eu moro em Senas. Então, essas dificuldades aconteceram, mas não desistiram. Chegamos no ponto que não vão desistir. Vamos fazer com esse projeto, que era um sonho, desde que conversamos, e eles vamos apresentar lá. Bom, para finalizar, vou só citar também mais uma frase, pelo livro Vida de Viajante, a Saga de Luiz Gonzaga. O autor é o Dominique Ventos. Ele diz assim, Gonzaga botou as bondocas canhocas para pensar a dança rude dos canhaceiros, dança de homem macho. Nas noitas da cartilha do sertão, os homens dançavam abraçados ao fuzil, ou a sós, e batiam o pé calçado de sandálias de couro no colo do chão. Nos salões do rio, as moças batiam o pé calçado de sandálias finas de São Paulo e rebolavam o bumbum numa alesia cheia de exotismo. Então, sem mais delongas, tome-lhe porra. A Saga de Luiz Gonzaga. A Saga de Luiz Gonzaga. Existem duas principais versões para o surgimento do nome forró. A versão mais popular diz que o nome deriva de for all, que significa em inglês, para todo. A palavra era escrita nas portas dos bailes, promovidos pelos ingleses no início do século XX, em Pernambuco. A outra versão é que a origem está ligada ao tema africano forró bodó, que significa festa, bagunça. Em 1980, o ritmo mudou de nome, sendo denominado Pé de Serra. Temos como os grandes ícones do forró Pé de Serra, Luiz Gonzaga. Jackson do Pandeira. Mestrezinho. E domínios. Forró pra mim é um rola coxirada. O forró universitário é um gênero musical surgido no estado brasileiro de São Paulo, sendo uma herança trazida do Nordeste, principalmente do estado do Ceará e da cidade de Itaúnas, revivendo o forró estilo Pé de Serra de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeira. No início dos anos 90, universitários da USP começaram a fazer festas e contratar bandas de forró original, ou seja, zabumba, triângulo e sanfona, o famoso forró Pé de Serra. Como a USP é muito próxima do bairro de Pinheiros, e lá existia e ainda existe o Remelexo, uma casa que toca forró, os universitários começaram a frequentar a casa, disseminando a forma de dançar e não o ritmo, como muita gente acha, principalmente com as músicas lentas, o xote. Na verdade, não surgiu a vontade de tocar numa banda de forró. Surgiu a oportunidade que os meninos estavam precisando de uma baixista, de um baixista, na verdade, eles não sabiam que ia aparecer eu, a vida deles. E aí eu comecei a tocar com eles, gostava de coisas completamente diferentes, de outros tipos de música, de outros tipos de balada. Aí eu comecei a tocar com eles e aí, aí sim surgiu a vontade de tocar numa banda de forró. E tô aí até hoje, acho que quatro anos aí, com forró gambiarra. Então, uma baixista mulher é bem diferente, assim, né? Porque no meio do forró, assim, você vê bastante, bastante não. Tem o trio, assim, a flor, né? Que são só meninas. Tem o trio de lití, que é a Thaís no triângulo. Mas aí é mais puxado por um pé de serra, né? Forró universitário, assim, eu acho que eu nunca vi nenhuma menina, assim. E aí é diferente, a galera olha o estrangeiro e fala, Nossa, uma menina contrabaixa. Legal, vem os gatinhas, gente. A galera, assim, é, tipo, é todo mundo muito unido, É todo mundo muito amigo. Eu também tive várias oportunidades de tocar com bastante gente que eu sou fã. Toquei com o Trio Cinha Flor, toquei com o Fernando Aniteri, do Teatro Mágico. Nossa, eu passei momentos no forró, assim, que acho que nenhum outro estilo de música pode me dar. Forró também é muito sentimento, né, gente? Fala séria. Então, um dos, assim, eu acho que é o sonho, né, de todas as bandas. Itaúnas é forró do começo ao fim, né, de, meu, acorda forró, almoça forró, janta forró e dorme forró. Itaúnas é tudo de bom, assim, a cidade do forró, coração batendo junto com a zarumba. Itaúnas é famosa pelo modo de dançar, dança pobre, dança rico, dança até o sol raiar, dança mineiro, carioca, capixaba e paulista, dança cabra. Muito feio e muita menina bonita. Itaúnas é famosa pelo modo de dançar, dança pobre, dança rico, dança até o sol raiar, dança mineiro, carioca, capixaba e paulista, dança cabra. Muito feio e muita menina bonita. Todos me convidam pra dançar em Itaúnas. Forró de Itaúnas foi criado em 1989. Na época, aconteciam os bailes da comunidade e existiam poucos estabelecimentos comerciais. O forró pé de serra agradou o público paulista, que levou à moda sendo como forró universitário. Os jovens começaram a visitar o local, atraídos pelo forró e pelas belezas naturais. Artistas com dominguinhos e mestrezinho citam Itaúnas como o local responsável por um dos maiores movimentos de resgate da música regional nordestina. O FEMFIT, Festival Nacional de Forró de Itaúnas, é o único evento do Brasil realizado anualmente, que promove a revelação de novos valores e talentos musicais do forró pé de serra. Vencedores como Trio Dona Zefa, em 2004 Antes eu não tinha ninguém Agora que eu tenho você vem Agora que eu tenho você vem Me deixa em paz, nem vem que não tem Make a Prefe, em 2007 Principalmente sem você aqui Vou sair, vou curtir, vou sonhar Tenho certeza que vou ser feliz Não é muito de vou sonhar Principalmente sem você Trio Senhar Flor, em 2008 E Raízes do Sertão, em 2011 Um recado pra galera que não conhece o forró universitário Pode vir conhecer, tá? As meninas não são pedidas Não tem pé preto, ó Meu pé é branco, tá? E a galera é muito da paz, assim É muito difícil Quase nunca vou escrever uma briga no forró Numa balada de forró É muito bom Só rola sentimento Muito amor E paz Beira do mar é lua cheia Sem você me sinto só Tô com saudade de você Dos nossos tempos de forró Contando os dias pra te ver E encontrar sua beleza Se eu pudesse com você Passava a minha vida inteira Tô com saudade de você 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 O outro forró universitário surgiu mais ou menos em 2001 Quando eu comecei a fazer a aula de peça de salão Não só o forró Tinha vários outros ritmos Mas depois disso é que eu comecei a ir pro forró Um bar que tinha aqui Um lugar que tocava forró aqui Ali começou tudo Porque aí era só de sexta-feira Eu ia toda sexta-feira pro forró Quase durante o ano inteiro Indo pro forró toda sexta-feira Fui ali nunca pro forró universitário Eu aprendi ali No forró universitário Na dança como um todo São várias coisas que atraem Depende do momento que você tá vivendo Depende da dama que você tá dançando Depende muito da música que você tá dançando Por exemplo, se você tá afim de uma coisa mais aconchegante Que uma dama Algum tipo de música Algum tipo de abraço Algum tipo de papo Que você vai levar com ela durante a música Tudo depende do momento Da ocasião da dama e da música Um shotzinho é pra quando você quer Dar um aconchego Não muito passo É mais juntinho Mais coladinho E o forró É pra você que é desesperada mesmo É fazer passo É pah Vou dar pra lá Vou dar pra cá Música rápida mesmo E fica nesses dois momentos aí Acho que é assim Não tem muito Prefiro esse Prefiro esse De ver que momento No forró Tá mais um momento Calypso Mais um momento Calcinha preta Mais um momento Do forró E isso não é o forró Que pelo menos eu curto Eu curto forró universitário Que o Fala Mança É arrastar pé É bicho de pé É um forró mais dançado Mas não aquele Escafaca Que é o que são dois Não é da conta Mas é diferente Você vai no show de forró Do Fala Mança Você vai no show de forró Do Calcinha Preta São duas coisas Apesar de os dois serem forró São duas coisas totalmente distintas Entendeu Vai um E vai no outro E você vê qual é o melhor Eu prefiro forró Uma música E você vai gostar também Foi no show Do bicho de pé Que teve aqui Numa virada tolista Que ela apagou uma música Assim e tal Quando ela ia iniciar Uma outra música Ela começou a falar Ela falou bem Mais ou menos Essas palavras Eu sei que as duas pessoas As pessoas gostam De outros ritmos musicais De rock De magode De axé De vários outros ritmos Aí ela falhou Amanda toda falhou Mas ela ia falar assim Mas não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró Mas não há nada igual o forró Não há nada igual o forró E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar Teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero um pouco Seja de alguém Que eu tô Seja o que sou E o que gostar Eu sempre sou de voltar Seja aquilo que eu sempre fiz Seja a casa Seja o que gostar Seja o que gostar E o que gostar É muito bom Seja o que gostar E o que gostar Seja o que gostar E a sua bola Diz, ela é que é a doutrina Cadê o samponeiro? A saudade lembra quando águas mansas Eu regava meu matinho, meu girassol De lembranças tantas, lembro do teu olhar Sobre a luz de pirilampos que voavam pelos campos Entre matos e barrancos ao luar A saudade lembra quando águas mansas Eu sou o Júlio do Circulador e Furor Circulador! Queria mandar um salve pra galera do Júlio e do Corpo Por favor, vai simulador, por favor Sobre o forró Pé de Serra e o forró universitário Escolheram essa matéria, muito obrigado vocês terem escolhido Um forró pra fazer o trabalho de vocês da faculdade A banda forró gambiarra, que com músicas próprias Um repertório bem qualificado e união de amigos É o ícone do forró universitário da Maixada Santista Então eu sonhei com a chuva Formado pelos músicos Reinaldo no vocal e violão Leonardo no triângulo e percussão E essa nuvem pesava dentro do peito Eu olhava pra dentro e não era mais dor É o peso da vida que todos carregam Nayara Pérez contra baixo E Rodrigo Damasceno na sanfona E de dentro do trem admiro a paisagem Guardando a imagem no meu pensamento E com isso eu chego na conclusão Eu queria agradecer aí Rapaziada do Nisanta aí Que tá fazendo um documentário aí Sobre forró Vai que agradeço Mais informações aí Tome-lhe forró Tá lá no Facebook É só procurar lá Tome-lhe forró Estão filmando aí Vou pegar uns depoimentos aí pra galera É isso aí Show de bola Não existe Não existe pra mim hoje Triângulos sanfones da pumba Não existe Existe pra mim isso aqui O coração eu conheço Só que não conheço Não sei o que tem dentro Não sei o que tem dentro Mas quem sei o que tem dentro Bom, é... O que eu tinha pra falar Eu dei uma resumida no começo Eu acho que o documentário Foi mais ou menos autoexplicativo Não tenho muito mais o que falar agora no final Só agradecer realmente A todos os aplausos Eu acho que pelo pouquinho 17 minutos mais ou menos Você conhecendo um pouquinho mais do forró Eu acho que hoje Hoje vocês já vão ter uma noção Quando alguém falar Que danse o forró universitário Eu tenho certeza que vocês Vão saber separar um pouco Colocinha preta Do forró que me há, por exemplo Mas é isso Obrigado aos professores A professora governadora Obrigado aos que vão se formar comigo Obrigado aos que vão se formar comigo Obrigado ao primeiro ano que vão se formar o ano que vem Obrigado mesmo De coração que vocês estarem aqui Obrigado Boa noite a todos Queria só perguntar para vocês Porque no relatório vocês comentam Também bem detalhado Também está bem entendido legal Mas é interessante para o público De vocês estarem aqui um pouquinho A esquerda Principalmente A dificuldade Em relação A quantidade que diz para vocês Ao roteiro que eu tenho que dizer Ou a produção Qual a dificuldade que vocês tiveram Durante esse período Não, então Com certeza A produção foi muito mais difícil O roteiro Teve que ser adaptado Umas duas, três vezes Por falta realmente Por falta de equipamento Por causa de iluminação Existia muito Muito, muito material Que não dava para ser aproveitado Por causa da iluminação Por causa da câmera Então O roteiro Tivemos que fazer Muitas adaptações E a parte da produção Realmente foi a que começou Justamente por causa disso O equipamento estava todo pronto Tínhamos tudo E de repente De um dia para o outro Não tínhamos mais nada Então Esse foi aí Começamos a readaptar o roteiro A escrever novamente E depois da produção Nós vimos A qualidade da imagem Sem a iluminação correta E isso Foi descartado Muito, muito tempo De filmagem Foi descartado Por causa disso Mas A dificuldade realmente Que nós tivemos Foi em relação A produção Boa noite Boa noite Fico muito feliz De estar aqui Até como convidado Porque eu não estaria Nessa banca Porque hoje eu estou Aí na universidade Aí o pessoal vai me odiar Foi um momento Que o Jânio me agradeceu E eu falei O Ari falou Que vai estar ali Aí eu falei E aí Eu falei Vamos deixar mais nervoso Por que? Ele é um orador Excelente Eu vou começar a falar E eu vou olhar Para a minha católica Parabéns pela sua apresentação Mas você que se comunicou mais Está bem que é oratório Deixa eu perguntar Uma coisa Que para mim Você falou No início Falou agora Para o outro Também não ficou muito claro Assistindo o trabalho De vocês O que vocês fizeram De captação E o que não foi captação De vocês E efetivamente Esse problema Você fala assim A gente tinha todo o equipamento Mas não tinha água Como assim Vocês de um dia Para o outro Resolver eu fazer esse trabalho E aí Estava com o equipamento Resolver eu gravar Porque não ficou claro Você parece que está Maquiando alguma informação Guiada em terra Não aconteceu de fato Eu não entendi Isso para mim Não está muito claro Vocês já tinham materiais E aí Esses materiais se perderam? Não Fale o seguinte Quando surgiu a ideia Do documentário Eu busquei Um amigo meu Que ele tem uma produtora Ele tinha todo o equipamento Necessário para fazer E eu liguei para ele No mesmo momento Depois que decidimos Realmente fazer Perguntei Teria como me emprestar Vou pegar uma madrugada De novo No mesmo madrugada Pega a iluminação Depois do mesmo dia Pega o curso de 4 horas Não, Sérgio Está aqui com você É seu Pode ver Fizemos o roteiro Vamos gravar Está tudo certinho Tudo preparado Vamos ligar para ele E ele falou Não, estou me mudando Para São Paulo Não posso te visitar Mais nada Eu falei Nós buscamos em São Paulo Ah, não, Sérgio Não dá Está complicado Tem coisa para gravar Então isso E já estava tudo pronto Já tínhamos conversado Com donos de balada Já tínhamos conversado Com fórum e ar Então ficou Tínhamos tudo E não tínhamos nada Daí de um dia pôr O roteiro pronto As caras noturnas Que iríamos visitar Até em São Paulo Que nós fomos Mesmo com uma câmera De baixa resolução Mas é o que eu falo A iluminação A câmera Tudo ia ficar Totalmente Ia ficar muito mais perfeito A nossa filmagem O que nós fizemos Teve muita gravação Que nós tivéssemos Jogar fora Infelizmente Por causa de som Por causa da iluminação E ocorreu esse problema Estava tudo certinho O roteiro Tudo certinho As caras todas Resetadas Tudo Era só ir gravar E no último momento Aos 48 do segundo tempo Aconteceu esse problema E foi por isso Que pensamos Eu tenho que insistir Mas o amor O amor Fala mais alto E não Resolvemos com certeza Com uma câmera De baixa resolução Uma câmera inferior Sem muita iluminação No documentário Se vocês repararem Tem algumas filmagens Que não são nossas Mas aí perguntamos Para advogados Porque teve também No final O documentário Perguntava assim Ah Mas você pode ser processado Por plaga Por os indivíduos de imagem Aí Eu e o Adalto Ficamos até a madrugada Pro plano No YouTube O que podia pegar Quantos segundos Podia utilizar O que não podia utilizar Eu entrei no Facebook De todos os grupos Que eu conheço Pedindo autorização Até pedi para a Kit Do Falamã Se eles estão em turnê E não puderam ajudar Então foi uma sequência De Mas que Eu acho que o amor Do JR3 E da audições Tão forró E para apresentar isso Que eu acho que Deve ser certo Foi um resultado Foi muito satisfatório No nosso entender Obrigado É isso? Obrigado Obrigado Pelo amor de Deus Pela escrava de tema Pela abordagem A matéria-prima Estrutamente nacional E que tem a pena popular Também Que é a música Que foi muito interessante Os temas abordados também Os sub temas Que se abre de forma Bem didática Assim Que ajuda O espectador A entender A populares A gente queria Jogar com toda A identidade visual Que como vocês Aprenderam muito Nossas disciplinas Usaram também E as vezes a gente Não vê todas as disciplinas E as artes do curso Sendo usadas E vocês mesmos Fazendo o vídeo Não Deixando de lado A parte gráfica E estética Muito legal A apresentação Do trabalho Hoje Para vocês Com toda A participação Do colega Que fez De uma trilha musical Aqui Também foi muito legal E o relatório Foi muito bom também As observações Que a gente vai A seguir Assim são Na intenção De que vocês Revisitem Esses próprios trabalhos Para dar uma carreira Para eles Colocar eles Com boa representatividade No festival Já que a gente tem Na cidade de hoje E que a gente Coloque no Youtube Pelo menos Com a incerteza De que a coisa Está completa É muito interessante Que todos os grupos Que fazem vídeo Seja ficção Ou documentário Pensarem em voltar Ao seu próprio trabalho Depois de uma banca Valiadora Para torneir certas coisas Porque com a era Da democratização Da mídia Que a gente está vendo hoje Todo mundo vai postando 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 Na internet Como se já estivesse pronto E acho que é um Sinal de humildade A gente refazer Alguns pontos De quase todos os trabalhos A gente acredita Que seria necessário Pelo crédito Nas imagens E final De vídeo É para isso mesmo Quando a gente fala Sobe crédito Não é para subir Só nomes De pessoas Incluídas na equipe Mas ali Você acha que Tudo você tem que Falar com um público Que não foi dito antes Porque vocês tinham O artifício Das legendas Dos caracteres Para aparecer Nas telas E por isso Vocês não usaram Vocês preferiam usar Mais legenda Até porque acharam Que tinham uma deficiência Na captação de som E fizeram isso Como uma solução Mas a gente pede Que isso seja colocado Para que também O espectador saiba Quais as imagens São de vocês E as que não são A possibilidade Inclusive da localidade Onde são Os lugares O fim do documentário Tem uma roda De um monte de gente Tem um rapaz Que faz um postulado Ali E a gente não sabe Onde ele está Quem é ele E onde Todos os restos Estão fazendo o ok Tudo fica interessante Logo até que Fica nebuloso E surgem dúvidas Em relação Das músicas No final da roda Também Sobe crédito De todas as músicas Entre aspas Depois do nome Do intérprete E entre parentes Do nome do compositor É necessário colocar A participação Do trabalho Enquanto as autorizações As autorizações De imagem E mesmo de som Seria interessante Que tivesse A gente tem modelos Num livro Que tem na nossa biblioteca Chamada O cinema e a produção Do Luiz Rodrigues Ela tem modelo De movimentos Inclusive Sessão de direitos De áudio Ou de imagem Entre os entrevistados A gente não viu Ok Que tem certa Faixa etária Jovem Sendo privilegiado No vídeo E a gente Talvez por causa disso Não tem Entre os entrevistados Pessoas Mais velhas Ou mais Especialistas Assim Historiador Musicologista Ou formado Em música Com dois lados De separação A gente encontraria Ali mesmo Na universidade Com a professora Malu Por exemplo Que é especialista Em doutora Em música Contaria Para ter Essas opiniões Mais gabaritadas Talvez Por não confrontar Os dados Que vocês pesquisaram Com dados De especialistas Vocês erram Em algumas informações Alguns professores contaram Certos dados De origem Mesmo de Consecuação Do ritmo Alguns Fazer alguns Equipos A qualidade Da captação Das imagens É problemática Sem dúvida Vocês contaram Toda a história De bastidores Que é uma história Comodente Sem dúvida Mas a gente Fica pensando Não foi o caso De começar A se captar Gravar Editar E perder É o caso De se contar Com o equipamento E de repente Não tê-lo Mas desde o início Da captação Então vocês já não Tiam Não é porque Estava com uma bitola E de repente Precisou fazer outra Então Já que tinham As câmeras Que foram as usadas Por que não Saber lidar Com elas Ou com as limitações Delas Talvez fazendo testes Antes de uma filmagem Real Vem A gente tem ali Problemas de iluminação E de áudio Como por exemplo A reverberação O que eles falam Fica aí Coando Talvez por isso Vocês colocaram As legendas A gente ficou na dúvida Por que não se pegou Essas pessoas E se levou Para uma externa Que tinha luz natural E que não precisaria Se manejar Só que só precisaria Tão cuidar das sombras Por que ali Onde estava Mesmo se trabalhando Em interior Não se colocou Essa pessoa Em um lugar Com menos De reverberação Sem contar Que durante a captação Da imagem O foco ficava Se ajustando As distâncias As distâncias Também A gente tinha Os zoos No áudio Durante a captação A gravação Então assim Nós entendemos Os problemas Da produção Mas precisamos Avisar Que mesmo Que mesmo Com a câmera Mais rudimentar São algumas regras De procedimento Independente Do equipamento Usado E as legendas Ou os caracteres Identificando as pessoas Que aparecem A gente acha Que também é Bastante interessante Quando vocês Vem lá Colocar A moça Que é baixista Por exemplo Ela fala 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 A gente não identifica Ela E só Quando ela aparece Tocando É que vem Definitivamente O crédito Identificando ela Então Para uniformizar Isso E identificar Todas as pessoas Que trabalham É isso Que a gente Tenta lidar Dessa forma Não assustada A ideia é essa Parabéns